Eu queria salientar ainda para aqueles que se deixam enganar, acreditando que eu disse há dois mil anos que eu era Deus. Isso é uma infâmia, uma mentira. Eu nunca disse que eu era Deus. Eu sempre disse que eu era o filho do homem e na hora da agonia na cruz, como prova de que eu não era Deus, eu disse, pai, me abandonaste. Henri Cristo! Tudo bem, Henri? O ser humano está em constante renovação. O ser humano está sempre evoluindo. Este ano eu comemoro 40 anos de vida pública, 30 de que eu tive a revelação de minha identidade e revelei em dois continentes, aqui na América Latina inteira e na Europa, e também depois para o mundo. E também comemoro agora este ano três anos que estou na Nova Jerusalém e Brasília. Olá pessoal, hoje estamos aqui com o Henri Cristo preparando um pão delicioso para a gente. Que é o Henri Cristo? Muito bem, minhas crianças, que estejamos sempre juntos. Contigo aprendi a ver a luz pelo outro lado, pela lua. Vamos lá? Vamos lá? Eu nunca pensei na minha vida de encontrar Cristo e carne e osso na terra. Mas as pessoas sensatas, pelo menos elas podem refletir, podem, sabe, dizer, não, eu vou lá, vou questioná-lo, porque só ir questionando, só perguntando para ele é que as pessoas vão ter aquela certeza de que quem ele é realmente. Mas o que conta para mim é ter tido a grande oportunidade de me tornar uma discípula, porque não é fácil ser discípulo. Muitos querem, mas poucos são aqueles que são escolhidos. Então para mim foi uma grande honra. Aí eu quero só dizer para essa gente que está aí fora, esse povo que está aí fora, que sai de cima do muro. O verdadeiro aprendizado, né, Gê? A gente recebe diretamente de Deus. Então peça a Deus a anuência para que você possa chegar a uma conclusão precisa sobre o Henri Cristo. Que os jovens busquem no Henri a resposta para as suas inquietudes. Para você ter uma ideia como os ensinamentos do Henri são bastante vastos, como tem bastante coisas que ele já ensinou à humanidade, olha a espessura do livro. Esse livro aqui, inclusive, eu carrego comigo na viagem. Olha a espessura do livro. Tudo isso aqui é ensinamento que o Henri prega para a humanidade. Amando Deus sobre todas as coisas, o restante, sabe? Esses ensinamentos completam ali tudo, sabe? Foi falado tudo, sabe? E salientando o que Henri Cristo disse há dois mil anos, o reino de Deus não vem com aparato, com aparência exterior. O que realmente toca os corações, sem dúvida nenhuma, é quando ele fala sobre o amor. O que é totalmente diferente de tudo que eu já ouvi em toda a minha vida. E melhor do que isso, ele nos leva a sentir o amor verdadeiro. Procurem primeiramente a paz. E daí, entre os ensinamentos e a verdade, tudo vai vir para o acréscimo e na hora certa. O amor a Deus é a mais elevada e sublime manifestação do amor. Só aqueles que amam apaixonadamente podem transmitir amor, manifestado através de palavras, obras e gestos. E pelo brilho nos olhos, que são a janela do Espírito, espelho da alma. Até sempre! Nós somos mensageiras, tentamos passar um pouquinho daquilo que o Henri nos ensinou todos esses anos. E nós cantávamos de brincadeira para o Henri, músicas antigas que ele gosta, músicas dos anos 60, 70, Bossa Nova. E aí cantávamos para ele e um dia surgiu uma brincadeira. Vamos cantar, vamos montar um vídeo e colocar no YouTube, né? Para que as pessoas vejam um pouquinho do Henri, saber um pouquinho mais sobre ele. O Henri é Cristo e você não vai dizer não, não, não. Henri dá sentido à nossa vida, Henri dá sentido à nossa vida. Henri, 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 sentido à nossa vida. Henri Cristo é o rei, vem para o reino, você também. Ele só faz o bem, não discriminará ninguém. Designou que algumas filhas minhas cantem para agradar as hostes celestiais. Olá, pessoal! O MEPC, Movimento Eclético Pro Henri Cristo, apresenta... ...discípulas a Susana e a Líber. E a meninada toda se assanhou para ver Henri Cristo passar no seu desfile de andor. Vem, vamos ouvi-lo, vem agora conhecer. Henri Cristo aflora em nós o sol da vida e do saber. Vou segui-lo e vou amá-lo. Todo amor que eu tenho guardado eu vou lhe dar. Assim, mimei sua doutrina, então renascerá. E é um oceano, um boi profundo, cheio de beleza. E sonhe-se que Cristo e sua história. Libertando a humanidade da escuridão. Premia o seu esteramito, para o siluê-neu. Oh, ha! Os sonhos não estão perdidos, não estão perdidos. A infância está sendo anulada. Não seja como os tolos, sem ouvir, julgarem. Henri voltou. Oh, nevo-so-vão. Reja e lê-fé. De lance-a-volcão. Corpoa e troquei. Henri, só doutrina é fonte viva. Me fez saciar. Venha pro reino você também. Henri Cristo é o rei. Pode vir questionar, vai comprovar. Henri Cristo, Henri Cristo, acenderá. E o mundo poderá vê-lo falar. He is back. Cumpriu-se a profecia e me renasceu. Qual temor muito zoeça é Cristo. E você só quer dizer não, não, não. O paraíso é logo ali. Seguirei a voz e o coração. O Messias voltou. E algo mudou. Nem quente ou cristão. E a mente a mil tem os olhos. Preste muita atenção. E não tenha dúvida aí que é a solução. Que a paz seja bom todos.